Música Até o mês de junho foram registrados 312 atendimentos via e-mail e 354 por telefone. Desde 2012, quando o serviço passou a funcionar, foram efetuados 6.758 pedidos por e-mail e 5.067 por telefone. O contato por e-mail costuma ser mais utilizado pelos usuários para questões processuais, enquanto o telefone é usado para retirada de dúvidas gerais e pessoais relacionadas, por exemplo, a concursos e estágios ou precatórios. No SIC as pessoas podem encontrar informações sobre atos da administração. Seriam despesas, pagamentos pessoal, despesa com pessoal, seriam as licitações. Através do site ali a pessoa preenche um formulário de atendimento que vem para o nosso setorial, a gente analisa, vê qual o setor dentro do tribunal que detém essa informação que a pessoa necessita. Encaminhamos para eles, para esse setor, o setor nos devolve e a gente responde a essa pessoa. A lei nos dá 20 dias para a resposta e ainda podendo, dependendo se a informação é mais complexa e vai em mais de um setor, pode ser prorrogado por mais de 10 dias. Ao total, então, seriam 30 dias de prazo. Diferente da ouvidoria, o setor trata prioritariamente de atos da administração do judiciário com informações públicas. Já reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimentos são tratados na ouvidoria. Mas, de acordo com Maria Isabel, é muito comum o recebimento de pedidos de informações sobre ações judiciais. Porém, essa não é uma especialidade do SIC. Nós não deixamos ninguém sem resposta. A gente informa que existe o acompanhamento processual no próprio site, que a pessoa pode entrar ali e acompanhar por número de processo, por nome da parte ou pelo OB do advogado. E ali tem os andamentos todos do processo. Se ela ainda ficar com alguma dúvida, ela tem que se dirigir à própria vara onde tramita o processo, que só eles que podem dar esse tipo de esclarecimento. Que eles têm o sistema próprio e têm o processo físico na mão. Então, eles que dão esse esclarecimento. Para obter as informações, o cidadão deve se identificar. Isso é uma exigência da lei. O cidadão pode perguntar qualquer informação que ele quiser, mas a lei exige que ele se identifique. Por isso, existe aquele formulário de atendimento com todos os dados da pessoa para chegar até nós já identificado. Todos os meses, as estatísticas sobre os atendimentos feitos pelo Serviço de Informação ao Cidadão são atualizadas. Basta acessar o site www.tjrs.jus.br, ir no banner Lei de Acesso à Informação e clicar em Estatística. As outras informações são encontradas no Portal da Transparência.